Vem pra economia! E com o nosso cartão, você tem muito mais economia! Ovos 30 unidades, R$ 11,95. Alho a granel, R$ 17,79. Batata lavada, R$ 2,75. Abobrinha, limão taiti, melancia ou abóbora corte, R$ 1,98. Cenoura, inhame, batata doce ou banana d'água, R$ 2,75. Açúcar união, R$ 2,99. Olho só e ao leve, R$ 7,49. Rede Economia. Tudo pra você economizar mais. Açúcar união, R$ 2,75.